O encontro é o primeiro de muitos que o representante do projeto Nova Canaã, que atende famílias carentes no Sirtão da Bahia, terá em Goiânia com membros dos times de futebol goiano. Na oportunidade, o bispo Maurício Amaral apresentou ao presidente do Vila Nova, Ecival Martins, uma das mais recentes iniciativas do projeto. A criação do Canaã Esporte Clube, que tem por objetivo formar futuros profissionais do futebol. A iniciativa foi muito bem recebida pelo presidente do Vila Nova. É um projeto muito interessante que resgata a vida. O futebol tem esse papel de resgate, de incentivar uma criança a ter um sonho de se tornar um grande jogador. Se ele não se transformar num grande jogador, ele vai se transformar num homem, livre das drogas, das grandes ameaças que as crianças carentes sofrem hoje pelo país. O Vila Nova abriu as portas para a gente também, vai ser um grande parceiro com certeza, porque o esporte é democrático. Um carrinho brinca só uma pessoa, uma boneca brinca só uma menina, mas a bola, 50 meninos podem brincar. Então, através do esporte, a gente está procurando unir. O esporte une as pessoas. Obrigado. Vamos lá.